Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Se você está chegando agora, você está no canal Caseiro Cozinha da Paula. E eu sou a Paula Lopes. Pessoal, nós sabemos que esse margolzinho aqui, ó, não é pra todo mundo. Amado ou odiado, né? O giló. Mas quem ama, ama muito. E eu sou uma das apaixonadas por giló. E hoje eu vim te mostrar como é que eu faço a minha conserva. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho seis gilós que eu fatiei o mais fino possível. Eu até ia passar no mandolim, mas aí começou, eles estavam grandes, começou a cortar demais, então eu fatiei fininho. Aqui eu tenho umas tiras de pimentão amarelo. Eu adoro um pimentão curtido, então eu vou aproveitar e colocar aqui. Uma tira de pimentão amarelo, uma cebola média, também picada fininha, ó. E aqui eu tenho uns grãozinhos de pimenta do reino e semente de coentro. Aqui previamente eu já fervi uma água e deixei esfriar. Vinagre, azeite e aqui eu tenho um vidro que já está esterilizado, ó. E aqui dentro eu tenho uma colher rasa de sopa de sal e uma colher de café de açúcar. Então, ó, o meu giló tá aqui de molho, gente, na água e um pouquinho de sal só pra não oxidar. Vou escorrer ele e venho montar com você. É bem rapidinho. Eu esqueci de te falar que aqui eu tenho dois dentes de alho, ó, grandes, que eu já fatiei, que fica muito gostoso, dá um saborzinho muito especial. Então aqui no fundo do pote eu vou pôr todas as minhas sementes. Todas as minhas sementes já estão aqui. Agora eu começo, gente, fazendo as camadinhas. Então eu venho com um pouco de giló. Tá ali um pouco de giló. Um pouco da cebola. Umas tirinhas do pimentão. Um pouco do alho. E vou fazendo as camadas até acabar com os meus ingredientes. Olha que vidro bonito, gente. Sobrou aqui. Se eu tivesse o pimentão vermelho, ficaria mais bonito ainda. Agora eu começo aqui, ó, dando uma boa regada de azeite. Esse azeite vai servir pra saborizar, tá? Depois do azeite, eu venho com o vinagre. Eu vou encher um terço do vidro. Encher um terço é bom, né? Eu vou colocar um terço do vidro de vinagre. Você tá conseguindo ver lá embaixo? Eu tô jogando vinagre até pra pia aqui. Tô olhando pela câmera. Ó, um terço do vidro de vinagre. Isso é a gosto também. Se você gostar mais azedo, você põe mais. E agora eu vou completar com água. Cobre bem. Vou tampar meu vidro e dar uma sacudida nele. Tá pronto, gente. Mas alguém aí gosta de giló cru? Você já comeu giló cru? Esse aqui fica maravilhoso. Pra quem gosta de giló, pode fazer que você vai gostar, viu? Ali sobrou ainda umas fatiazinhas do pimentão, um pouquinho da cebola. Que eu dei preferência por colocar todos aqueles de giló. Olha, que delícia. Isso aqui agora vai pra geladeira e daqui três dias tá no ponto pra comer. E quanto que ele vai durar? Gente, como a gente tem o azeite ali junto com o vinagre, então é importante você conservar na geladeira. Mas ele vai durar aí mais de um mês na sua geladeira. Não vai durar porque você vai comer antes. É tão bom que ele é. Mas a durabilidade dele você pode conservar aí por mais de um mês na geladeira, viu? Gente, então foi isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Ó, aqui no fundo ainda tem um pouquinho do sal. Eu dei uma mexida, mas ele não se dissolveu. Ele vai dissolver sozinho. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Quero agradecer a sua companhia. Muito obrigada por estar aqui. E até o próximo! E até o próximo!